Bom dia, gente. Olha o galo. Hum, vida boa. Olha só, direito a cafezinho da manhã. Olha o galo. Olha os ovos lá do galo. Tanto que é gostoso, gente. Esses ovos mexidos é diferenciado, viu? É diferenciado. Adoro. Olha o boizinho. Bom dia, na melhor forma, tá acabando. Vixe, Maria. Bom dia, na melhor forma possível. Vou tomar um cafezinho com ovo. O que Lolani fez chegou, né? Eu fiz? Foi você ainda. Traz na cama pra mim. Esses ovos, ele fica bem suculento. Eu sei lá o jeito que ele faz. Ó, saindo fumaça. O que fica bem suculento mesmo. Em casa, eu tentava fazer, virava uma farofa. Ai, vida, tapioquinha. Ficava seco. Tapioca. Meu Deus, você quer me matar de comer, amor? E bananinha, bananinha. E tatinha. Banana, pão. Banana, pão. Outro livro. É outro livro. Outro livro. Você não esperou. Tô, papai. Tô aqui começando a cavar. Tô aqui começando a falar, meu Deus. Esse galho é babado. Esse galho é babado. Esse galho vai começar a cantar. Felicidade, galho. Tá feliz que eu cheguei? Tá feliz. Tá um galho, tá feliz. Toda hora canta. Tchau. Tchau. Tchau.